A minha interpretação é que o Snowden, na prática, está pedindo asilo político ao Brasil. E nós deveríamos aproveitar essa oportunidade. Até porque a nossa tradição, a concessão de asilo político, ele está, na prática, sinalizando, ele está explicitando que se nós concedermos asilo político, ele poderá contribuir com a posição do governo do Estado brasileiro, que é conhecida hoje mundialmente. O Brasil está liderando essa questão na organização das Nações Unidas. Um passo importante foi dado. É preciso que outro possa ser dado, porque com o Snowden aqui no Brasil, seguramente nós estaremos desvendando, desnudando toda essa situação que causou perplexidade, não apenas no Brasil, mas causou perplexidade nas maiores nações e lideranças do mundo.